Em maio de 1974, um sonho audacioso se tornava realidade. A construção da Itaipu Binacional. Uma obra que não apenas transformaria o Brasil e Paraguai, mas que estabeleceria novos padrões de segurança empresarial. Há 50 anos, a segurança empresarial garante o sucesso da hidrelétrica que mais gerou energia limpa e renovável do planeta. A Itaipu foi criada em maio de 1974 e a segurança de 3 de outubro de 1974. Ali prova que a segurança tinha um papel importante para a construção, dar toda a segurança e a tranquilidade para os trabalhadores que exerciam suas funções na usina. Você já imaginou o controle de 40 mil pessoas passando por uma rodovia, um controle de acesso, 24 horas por dia. Nossas políticas de segurança são projetadas para todos os aspectos da operação. Desde a entrada na usina até a proteção da fauna e da flora, cada passo é cuidadosamente planejado e implementado. As normas de segurança da Itaipu Binacional são abrangentes. Vão desde o acompanhamento preventivo dos bombeiros com protocolos claros para situações de emergência até o controle de trânsito nas vias da usina. Cada empregado é uma parte vital do nosso sistema de proteção. Todos conhecem seu papel, garantindo uma resposta eficaz e coordenada. Para nós, a segurança é um valor inegociável. O investimento em novas tecnologias e capacitação está presente desde o início. A segurança recebe um trabalho bem constante de treinamentos, de ensinamentos, para que a gente possa se adequar ao que a usina está se tornando. A usina, a todo tempo, está se transformando. E a segurança também vem nesse mesmo patamar de modernização, de ensinamentos, de cursos, de aprimoramento dos seus empregados. Nossa dedicação à segurança fortalece a confiança dos empregados e turistas e garante o bem-estar coletivo. A segurança não é apenas uma prática, é uma cultura enraizada em nosso DNA. Juntos estamos construindo um futuro seguro e promissor, onde cada desafio é superado com determinação e coragem, gerando segurança para que a Itaipu gere mais que energia. Segurança Empresarial da Itaipu. 50 anos. 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 50 anos.